Parabéns a você, dessa palavra que diga, Muita felicidade, muito grande, um beijo, Que a luta abençoe, essa nossa oração, Que Maria não bate, dentro do mundo, Que Maria não bate, dentro do mundo, Que Maria não bate, dentro do mundo, Bota lá pra fazer uma falação, Não mãe, não pode não, sentadinho, chega assim, Chega, chega, Peraí, 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 Agora a gente vai ficar em pé, Agora a gente vai ficar em pé, Agora a gente vai ficar em pé, Agora a gente vai morrer, Agora a gente vai fazer um que o médico vai ensinar, Aí pode fazer, Do médico, Pra morrer, Deixa ela assim, Diga o nome dela completo, Janaílma, O nome dela completo, A data de nascimento dela é quando? Janaílma, Diga, Janaílma, 69, 69 anos, hein? 60, 940 e tanto, Oscar, Traga ela pra fora, pra passar um pedacinho, Tá com 69 anos, hein? Eu vou dar alguma coisa a ela, Que acho que ela deve ficar com fogo, Quantos filhos a senhora tem? A senhora tem quantos filhos? A senhora tem quantos filhos? São quantos filhos? Está bem. Tá bem. E aí